Você vai ver agora uma denúncia aqui no Café com Jornal 8 e 25, moradores vizinhos ao Parque dos Búfalos, na zona sul de São Paulo, estão em uma batalha contra a construção de quase 200 prédios de moradia popular na região. O que acontece? O parque serve de área de lazer e deve receber cerca de 20 mil novos moradores. O Ministério Público também tenta barrar as construções, já que se trata, e este é o ponto, de uma área de manancial, teoricamente protegida. A reportagem é de Michele Trombelli, da rádio Band News FM. O local é conhecido como Parque dos Búfalos, embora há mais de uma década tenha deixado de abrigar esse tipo de animal. Hoje, o pasto, um dos símbolos da degradação dessa área, as margens da represa Billings, é utilizado por moradores do Jardim Apurá, no extremo sul de São Paulo, para a criação de alguns bois. Mas esses e outros animais já se preparam para deixar a região. Tem largato, capivara, cobra, coruja também. A coruja olha desconfiada aqui para a nossa equipe e também para as máquinas que já estão sendo colocadas. Do outro lado ali, o canteiro de obras que foi montado para a construção dos prédios populares do programa Minha Casa Minha Vida. Esse é um parque no extremo sul de São Paulo, que fica a mais ou menos 30 quilômetros do centro da capital paulista. E tem uma área de quase um milhão de metros quadrados, o equivalente a dois terços do Parque do Ibirapuera, o mais conhecido de São Paulo. Aqui nós temos uma nascente, né? Tanto que tem uma plaquinha ali com a sigla APP, que é Área de Preservação Permanente. E essa água que nasce aqui, a gente está vendo aqui correndo um fiozinho de água, ele vai parar lá na Billings? Ele vai para a Billings, né? Nós temos aqui grafados 19 nascentes. A preocupação ambiental, sobretudo em relação à preservação das fontes de água da Billings, é o principal argumento do Ministério Público na ação civil que move contra o empreendimento. Tem que haver um estudo de impacto ambiental para saber as consequências desse empreendimento para todas essas vertentes ambientais. Isso não houve. Nós não estamos falando em 10, 20 apartamentos, nós estamos falando em quase 4 mil apartamentos. A CETESB alega que foi adotado um relatório ambiental preliminar, que é usado para empreendimentos com áreas inferiores a um milhão de metros quadrados. Além disso, será mantida a distância mínima de 50 metros no entorno das nascentes e a preservação de 65% da área verde. Os 3.800 apartamentos podem levar até 20 mil pessoas para a região, o equivalente a uma cidade como Águas de Lindóia, por exemplo. A gente tem ofícios da nossa associação de 1989 pedindo uma construção de uma escola municipal. Foi negado porque é área de manancial. A gente pediu uma creche, foi negado porque é área de manancial. Agora manancial tem vocação, finalmente tem vocação habitacional. A Prefeitura de São Paulo não quis gravar entrevista, mas em nota a Secretaria Municipal de Habitação diz que as moradias populares vão ocupar apenas 20% da área total e será construído um parque para os moradores com toda a infraestrutura. Além disso, o órgão informa que apenas as famílias da região serão beneficiadas com os apartamentos. Mas na verdade, quando a população vai fazer a inscrição, o que eles escutam é que já tem moradores próprios para trazer para os prédios. Enquanto o acesso ao Parque dos Búfalos não é fechado, a população aproveita a única área de lazer dessa região que hoje já é densamente povoada, com mais de 70 mil habitantes. E para quem já ficou três dias sem água na torneira de casa, como a família da Camille, o lugar tem um significado ainda mais especial. O que você vem fazer aqui nesse parque? Buscar água na mina. Os seus prédios vão ser construídos cá em cima. O que vai sobrar para descer lá e ir cheio de concreto? Entendeu? Então eu acho que a mina vai secar. Obrigado. Obrigado.